Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jo Souza e vocês estão em mais um vídeo meu. Sim gente, só a minha área está me reconhecendo. E agora, está me reconhecendo? Gente, hoje eu vou mostrar para vocês o meu armário. Meu armário hoje está fazendo seis anos de vida. E eu vou mostrar para vocês, né? Para comemorar, deu uma bela limpeza nele, né gente? Não é só para comemorar que eu limpei ele não, tá gente? Porque assim, eu dou a manutenção, né? Durante a semana, mas final de mês, né? A gente dá uma limpeza mais caprichada, mais organizada, dá uma organizada aí nas compras, né? Porque também, né? Está chegando, dá para a gente fazer compra e eu gosto de deixar tudo organizado para eu saber o que tem e o que não tem, para saber o que eu vou comprar, né gente? Sim, mas tem mais relâmpago que eu vou mostrar para vocês o meu armário que tem seis anos que eu comprei na Magalu. Joga na Magalu, para você não comprar aquele guarda-roupa? Sim gente, comprei aquele guarda-roupa, me arrependi, né? Porque aquele guarda-roupa eu comprei online e o meu armário eu fui na loja física, né gente? Na loja da minha cidade, lá da Bahia, ainda, né? Vamos ver esse armário, gente. Foi uma das compras na Magalu que eu não me arrependo de ter comprado, de jeito nenhum. Foi a melhor compra que eu fiz na Magalu. Vem comigo ver ele. Bom, minha gente, esse aqui é meu armário que comprei em 2017. 2017. Isso mesmo, em 2017, tá gente? Ele está fazendo seis aninhos, tá? É da Itatiaia, né? Itatiara, Itatiaia, enfim. É dessa marca aí mesmo, tá? Olha aqui a marca, olha aqui. Olha aqui, gente, a marca dele. Mostra pra você. Aê, tá vendo? E minha gente, foi uma das compras que eu fiz na Magalu, que eu não me arrependi, foi comprar esse armário. Isso mesmo. Na época ele estava custando 499 reais, gente. Isso mesmo. E a minha sogra comprou no mês seguinte, mesmo armário, só que de cor diferente, por 1.200 reais. E eu comprei ele na Magalu, foi uma promoção que estava tendo lá, por 499. Gente, e olha só como ele está intacto. Intacto mesmo, ó. As pessoas pensam que é novo, que é armário novo. Ah, você comprou? Que dia esse armário, menina? Pois é, meus amores. Ele está ainda novíssimo. Mas também, é o que eu digo sempre, né, gente? É o cuidado, né? Que a gente deve ter com as nossas coisas. Enfim, é isso. Gente, ele está com esse arranhãozinho aqui do lado, tá? Porque foi a mudança, né? Vocês sabem que quando a gente muda, né? Tem pessoas aí que não tem cuidado com os nossos móveis. Joga tudo de qualquer jeito e dá nisso aqui, tá? Ah, e aqui também, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. E aqui também na pontinha, que arranhou, né? Já que arranhou feio, viu? Ó, pra isso. Ó. Pra isso que fez. Isso aqui foi a mudança. Deu esse outro arranho aqui também. Aqui, ó. Enfim, vamos lá? Vamos lá limpar ele comigo? Tchau. 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 prontinho minha gente olha aí todo limpinho tá todo brilhando meu armário essas coisas gente ó eu vou botar aqui debaixo gente esse armário foi minha esposa que fez né lembra aí né que eu já disse a vocês que a gente tava sem um balcão de cozinha então gente ele fez isso mas aí depois eu explico para vocês vamos lá né todo limpinho brilhando tá meu armário a gente não mostrei limpando por dentro né foi tão rápido deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa eu não mostrei limpando por dentro mas aqui gente olha pra vocês verem tá tudo limpinho tá aqui é o que sobrou do mês né algumas coisinhas aqui isso aqui daqui da minha filha né escolhe que esses lanchinhos aqui foi o que sobrou desse mês aqui é minha vasilhinha de remédio gente eu coloco aqui nessa caixinha todos os remédios dentro da casa eu mantenho aqui dentro do armário né uma distância em que as crianças não pode pegar bom aqui também tudo organizado né que sobrou do mês tá a gente faz compra sábado que vem né a gente faz compra a gente vai fazer compra no dia 11 e isso daqui é o que sobrou tá são tudo que sobrou aqui são meus potinhos de tempero é que pega os copos de requeijão cremoso gente e faço isso aqui ó aí eu aqui eu tenho tem um cine tem orégano tem bicarbonato essas coisas assim esses temperinhos assim eu vou colocando tudo ali tem açafrão alícrim aqui ó gente alícrim entendeu então essa daqui minhas compras que restaram do mês ó tá tudo limpinho tudo limpinho também organizado ali também organizado e ali né você sabe que eu não boto muita coisa nele para não desabar então aqui embaixo eu não coloco muita coisa gente isso foi o que sobrou do mês né mas já tá tudo limpinho tudo organizado só esperando as outras compras chegarem né graças a meu Deus tudo organizado e limpo prontinho meus amores esse foi o meu vídeo se você gostou não esquece de deixar seu like seu comentário tá se você gosta desse tipo de vídeo para vocês que estão chegando novos aqui no canal meu muito obrigado fique com a gente traga mais gente pessoal sejam bem-vindos e é isso aí até o próximo vídeo beijos tchau